Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó d'Alva, né vó? E hoje pessoal, a vó d'Alva vai ensinar uma receitinha muito simples, muito fácil de fazer e muito boa minha gente. Qual vai ser a nossa receitinha de hoje, vó d'Alva? Minhas amigas, hoje a nossa receitinha é uma receitinha muito boa, muito simples, muito fácil de fazer. Hoje eu vou fazer a receitinha da folha da cana. Vai ser um chá, né vó d'Alva? Um chá da folha da cana, a cana que a gente faz, de fazer açúcar, né? Aquela cana de fazer açúcar, de beber a garapa, de fazer a rapadura. É muito bom para a pressão alta. Quem for fazer para tomar para a pressão alta, pode colocar dois dentinhos de alho também, né? Porque o alho também é muito bom. Mas se for para, não for para a pressão alta, vocês podem fazer mesmo só a folha da cana. Porque ela é um chá muito, muito, muito bom. É um calmante, né vó d'Alva? É, é um calmante, né? E ele é muito especial. Inclusive quem tem estresse, né vó d'Alva? Ansiedade, né? Ansiedade. Pode usar, né? Com certeza, pode usar. Fácil mesmo, sem o alho, né? Só se você for fazer para quem tem pressão alta, pode colocar dois dentinhos de alho. Mas não sendo, pode fazer mesmo só a folha da cana. Porque ele é um calmante muito especial. Ele é muito bom. Minhas amigas, agora mesmo eu já vou preparar o nosso chá da cana. Vocês estão vendo aqui a palha da cana. Então, aqui a cana doce, né? A cana que a gente faz na padura. O açúcar. Eu vou preparar aqui na panelinha. Já está tudo lavadinho. Vocês estão vendo, né? Vou colocar aqui nesta panelinha. Para ferver pelos três minutos, né? Certo. Três minutinhos. A gente pode fazer e botar muita folha. Porque ele é um chá que não faz mal, né? Não tem problema nenhum, né, Vodal? Não tem problema nenhum. Lembrando, pessoal, que essas folhas a gente colhe aqui nas nossas canas, né, Vodal? Nossas canas, é. Ela não tem nada de agrotóxico, né, Vodal? É 100% orgânico. 100% orgânico. É. Muito natural, né? Muito natural. Uhum. E agora eu vou colocar a água, né? Já coloquei as folhas. Já estão bem lavadinhas. Aproximadamente... Aproximadamente... Umas 300 ml de água, né, Vodalva? É. Uhum. É como eu expliquei para vocês. Se vocês quiserem fazer, para quem tem pressão alta, pode colocar dois dentinhos de alho, né? Certo. Dentro da folhinha da cana. Do chá, né? Do chá para ferver. Uhum. Porque é muito importante. A minha mãe tomava sempre. Esse chá, minha gente, é muito antigo. Ele é muito antigo. A minha avó também tomava. A minha mãe. Toda noite, a gente tinha que fazer o chá da cana para ela tomar. Porque ela dizia que era um calmante muito especial. E ela se dava muito bem. Ela gostava muito desse chá. E sempre, eu nunca esqueci, sempre eu estou fazendo para mim também, né? Uhum. E vocês façam e tomem. E vocês vão se dar bem. Vocês vão gostar. É um chá muito fácil de fazer, né? Minhas amigas, eu já coloquei no fogo. Já está aqui no fogo. Vocês estão vendo. Agora eu vou cobrir. Abafar. Pelos três minutinhos. Certo. Três minutos. Uhum. Outra coisa que eu vou explicar para vocês. Não precisa colocar açúcar, né? Uhum. Porque esse chá, ele é muito bom de tomar. Não tem gosto ruim. Não tem sabor ruim, né? Uhum. É um chá muito bom. É mesmo que a gente está tomando mesmo água, né? Uhum. Mas se vocês não gostarem, vocês puderem tomar com açúcar, também não faz mal colocar um pouquinho de açúcar, não, né? Um belisquinho, né? Vou dar um de açúcar. Depende de vocês, do gosto de vocês, né? Uhum. É o gosto de vocês. Mas eu faço para mim, mas eu não coloco açúcar. Certo. Eu faço mesmo naturalzinho. Só a água e as palhas da... Da cana. Da cana. Certo. Uhum. Agora vamos deixar ferver, né, Vodalva? É, agora a gente vai deixar ferver pelos três minutos, né? Aí a gente vai apagar o fogo para nós tomar. Minhas amigas, o nosso chá já ficou bom, já está prontinho. Tá lindo, né, Vodalva? Tá lindo. Uhum. Minhas amigas, esse chá, ele serve também para quem tem colesterol. Uhum. Para quem tem problema de crise, de infecção na urina. Ah, infecção urinária, né, Vodalva? Porque a infecção urinária, ele é muito especial. Uhum. E vocês coloquem na geladeira, né? E fiquem tomando. Durante o dia, né, Vodalva? Durante o dia, né? Porque é um chá que não tem hora certa para a gente tomar. Na hora que vocês se lembrar, quiser tomar, vocês podem tomar durante o dia, né? Uhum. Qualquer hora que vocês lembrar, vocês tomem. Certo. Porque não tem hora certa para tomar, né? Uhum. E é um chá muito simples, ele não tem gosto ruim, não tem. Ele é muito bom de tomar, né? Uhum. Ele não tem gosto ruim, não tem marujim, não tem nada. É muito simples esse chá. E vocês podem tomar, que vocês vão se dar bem, vocês vão gostar. A cor é linda, minha gente. Um verde muito bonitinho, né, Vó? Minhas amigas, o nosso chá está aqui prontinho. Vou colocar aqui na xícara, para mim tomar mais um pandinho, né? É um chá muito especial, um calmante, muito ótimo. Vou pegar aqui o nosso chá, pessoal, porque a cor é linda. É. E o sabor também é maravilhoso, né, Vodal? O sabor, né? É gostoso. O sabor é gostoso. Não tem açúcar, né? Eu só faço um piso mesmo. Do jeitinho que eu fazia para minha mãe, né? Natural, né, Vodal? Natural mesmo. Uhum. Pessoal, muito saboroso. Eu tenho gosto mesmo das folhinhas da cana, né? É. Muito gostoso. E ele é um calmante, né, Vodal? Calmante muito especial. Se sente ansioso, estressado, né? Estressado. Vocês podem tomar esse chá, vocês vão gostar, né? Uhum. Vem do começo do mundo, porque quando eu me entendi, a mamãe dizia que já existia este chá, né? Uhum. Que a avó dela tomava, a mãe dela, porque todo o tempo existia essa doença de pressão alta, né? É. E as pessoas... E as pessoas que tomavam mais era o chá, esse chá, né? Que se tratava mais era com remédio do mato, né? Remédio caseiro, né? Uhum. E era com o que elas se tratavam e se davam bem, né? É. Se for para a pressão alta, se quiser acrescenta os dois dentes de alho que a senhora falou, né, Vodal? Se for para a pressão alta, né? Uhum. Acrescente os dois dentes de alho, porque o alho também é muito importante, né? É. Uhum. É. Mas muito gostoso, minha gente. É o chá da folha da cana-de-açúcar. É. Né? Da cana-de-açúcar, né? Da cana-de-açúcar e da rapadura, né? É. Então, meu povo, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, né, Vodal? É. Esperamos que vocês tenham gostado. É feito com todo o amor, de todo o coração, né, Vodal? Todo carinho, com todo o amor. Deixar aqui um grande abraço, um cheiro para todo mundo, né, Vodal? Deixar um abraço grande a todos, as minhas amigas queridas, né? Uhum. Meus amigos também. Um abraço para todos. E até outro dia. Com mais um vídeo aqui do sítio da Vodalva. Tchau. 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 Tchau.